No vídeo de hoje elas vão ficar presas na prisão pequena, prisão média e na prisão gigante. Tudo começou quando eu estava tranquilo, no meu canto, conversando com os meus amigos, quando de repente... Vocês estão presos! Você tá preso por fazer xixi fora da privada. E você, por fazer canoinha demais na hora de bater bafo. Você é o pior de todos, tá sem viseira nesse vídeo? Eu colei vários balões nessa parede e vocês vão ter que tirar na sorte qual o tamanho da cela que vocês vão ficar. Eu acho que eu vou estourar esse daqui, ó. Uh, caiu. Eu vou ficar na cela grande. Agora é a minha vez e tomara que eu fique numa cela confortável e... Pelo visto, eu vou ficar na cela média. Já eu vou ficar numa cela... Pequena. Agora oficialmente nós três estávamos presos. E a última saída da cadeia vence. Ah, que raiva, só porque eu ia tentar fugir. É, pelo visto, tô preso. Só porque eu fiz xixi pra fora do vaso, mano. O bom é que a minha cela é bem grande, mano. Olha só, eu posso ficar em pé tranquilamente. Eu tenho uma cama, tenho um banquinho e tenho até uns pezinhos, mano. Olha isso, eu vou conseguir até me exercitar aqui dentro. Inacreditável, galera. Eu realmente tô preso. E pra piorar, a minha cela é a média. Nem pra cela do Brenner, que é gigantesca. A minha cela tem uma alfalia desse lado, uma alfalia desse. Tem cela literalmente em todos os cantos. Se eu ficar em pé... Ai, a minha cabeça bate na cela. Vai ser bem desconfortável eu ficar nesse quadradinho. Mano, eu nunca mais vou fazer canoinha pra bater bafão. E de verdade, o Reinaldin tá reclamando da cela dele. Mas olha a minha. Não tem nem como se mexer direito aqui dentro. Eu não consigo nem ficar esticado, ó. Bato a cabeça aqui em cima. Tem que ficar dobrado. Eu só tenho apenas uma almofada. Tá o calor aqui dentro, tá apertado. E a posição que eu entrei vai ser a posição que eu vou ter que ficar até o final, praticamente. Porque não tem nem como me mexer aqui dentro. Agora que todos estão presos, para ganhar suprimentos, eles terão que vencer alguns desafios. Além disso, tem que ter bom comportamento. Parece que não, mas fica preso nessa jaula. Nesse calor que tá fazendo. Tá deixando a minha boca sequinha. Mano, vou te falar, tá? A cela é grande. É até confortável por causa da cama. Mas eu tô com muito calor. Ai, eu tô com sede já, mano. Tá me dando um calor absurdo. Eu acho que vou até tirar essa touca aqui. E eles estão reclamando. O deles corre muito mais ar. O Brenner tem até televisão. Queria que eles tivessem aqui cinco minutinhos para ver o que é calor de verdade. Já que os meninos estão com sede, apenas um deles poderá beber água. Cada um irá receber um papel de acordo com o tamanho da sua cela. E quem desenhar o melhor policial, ganha um copo d'água. Pra você, Brenner, uma cartolina enorme. Pra você, Reinaldo, papel A4. Pra você, Vini, post-it. Ah, não acredito. Tá, numa folha desse tamanho, mano. Eu tive que colocar ela até no chão pra me ajudar, tá ligado? A ideia aqui é começar fazendo esboço com lápis. Porque aí depois eu consigo passar a caneta e deixar isso aqui bem mais perfeito, tá ligado? Nesse ponto eu acho que eu me dei muito bem. O Brenner tá tendo que se virar, literalmente, pra fazer um desenho gigantesco. O meu é uma folha tradicional. E eu já, inclusive, comecei a desenhar meu policial. Vou ter que fazer numa versão bem menor pra acabar aqui dentro. Tá tão pequeno aqui que tá difícil até apoiar. Vamos começar aqui fazendo os traços. Eu acho que eu já sei mais ou menos como eu vou fazer. Vou fazer aqui uma boina e vou fazer ele bater numa continência. Rapaziada, tá pronto o meu desenho. Claro que tá muito claro porque eu passei só o lápis. Agora chegou a hora de passar a caneta preta pra dar uma vida melhor pro meu desenho. Tá dando muito trabalho fazer um desenho bem feito. Mas olha só, esse aqui é o meu desenho praticamente pronto. Desenhei ele de lápis e passei tudo a canetinha pra poder ficar mais vivo. E agora eu vou tentar colorir ele. A falha do policial geralmente é azul. Então, ó, peguei um azul bem escuro aqui e vou colorir o meu desenho. Sinceramente, foi muito difícil desenhar no post-it. Eu nunca tive essa experiência antes. Mas eu gostei do resultado, tá? Se liga como o meu policial ficou. Mano, eu gostei demais. Eu fiz um mini policial. E olha como é que ele ficou estilosão e posturado. Finalizei o meu desenho. Olha só, passei o canetão preto. E aí ficou muito mais forte do que tava com o lápis, tá ligado? Olha que da hora, mano. Ficou bem desenhadinho mesmo. E, mano, isso é grande, tá? É um desenho gigante. Olha o tamanho da minha mão perto do desenho. Tomara que a Larissa perceba a dificuldade que foi esse desenho. E me deu uma água. Demorou um pouquinho, mas finalmente eu consegui finalizar o meu desenho na folha média. Olha só o meu policial, galera. Até o distintivo amarelinho eu fiz. Tomara que eu ganhe esse desafio, porque eu tô morrendo de sede. Desenhos finalizados. Esse é o policial do Brenner. Esse é o policial do Enaldinho. E esse é o mini policial do Rinho. Eu tenho certeza que todo mundo mandou bem dessa vez. Mas como só um vai ganhar água, o policial do Enaldinho. Parabéns, Enaldinho. Cadê minha água? Me dá que eu tô com sede. Enaldinho, sua água. Ai, meu Deus. Eu tava com muita sede. Ô, Enaldo, essa água aí tem água pra caramba aí nessa garrafa, viu? Mas caprichasse no seu desenho. Enaldinho, você já parou pra pensar que se você beber tudo, vai dar vontade de você ir no banheiro e você não vai poder? Você tem um ponto. Aí você fez eu ter outra ideia. Como eu não sei quando vai ter mais suprimentos, eu vou beber só metade e vou deixar ela aqui. Que aí você fica com sede. Eu bebo de novo e ao mesmo tempo eu não fico com vontade no banheiro. Valeu, Vini. Ai, que raiva, mano. Achei que ia dar certo. Normalmente pra vocês, tá um tédio esse desafio. Eu não tenho absolutamente nada pra fazer aqui na minha cela. Eu tô começando a ficar com dor no joelho porque eu não consigo ficar em pé. Olha que posição mais desconfortável, mano. Agora que eu consegui usar essa almofada que tá aqui, que eu não tinha conseguido usar ela até agora. Eu dei um jeito aqui, consegui virar. Mas se liga, galera. Olha como o meu pé fica flutuando porque eu não consigo esticar a perna. Tem que ser só metade do meu corpo. E a outra parte tem que ficar pra cima. O Enaldo reclamando de espaço. Ah, mas eu queria que ele estivesse aqui porque aqui não tem espaço pra nada. Ó, sinceramente, tô vendo os meninos reclamando ali de espaço. E pra falar a verdade, espaço não é o problema pra mim, tá ligado? Eu posso ficar em pé tranquilamente. Posso andar pela minha cela. Fazer uma espécie de caminhada, né? Porque aí pelo menos eu não fico com dor nos joelhos igual o Enaldo. Eu posso literalmente fazer academia enquanto eu tô na minha cela, tá ligado? Isso vai me deixar pelo menos em forma. Vocês devem estar com fome. O que não pode faltar aqui na minha prisão é comida. Por isso cada um vai receber um cheeseburger respectivo ao tamanho da sua cela. Vim de um pequeno pra você, o Enaldinho fica com o médio e o Brenner fica com o gigante. Caramba, mano. Olha o tamanho dos meus pães. É, eu não sou muito bom de montar hambúrguer, mas eu vou tentar, ó. Pelo visto tem hambúrguer com queijo aqui. Eu já vou colocar bem aqui nesse pão. Vou pegar esses bacons. Coloco aqui em cima do queijo. E agora pra finalizar, o hambúrguer com ketchup por cima. Esse aqui é gigante, tá? Não fez nem diferença no hambúrguer inteiro. Quem me acompanha sabe que minha comida favorita é cheeseburger pão, carne e queijo. Parece que a policial Larissa simplesmente escutou o que eu queria. Meu cheeseburger não é gigantesco, mas é um tamanho bem considerável. Olha isso, mano. Perfeito. Juro pra vocês, eu não quito na pele do Vini. Mano, minha situação tá tão ruim que o hambúrguer nem passa aqui pra dentro. Olha lá, ele tá lá do lado de fora ainda. Ou seja, eu vou ter que enfiar o braço aqui, ó. E montar pro lado de fora, mano. Eu tô com muita fome, mano. Isso aí vai ser uma bocada só e vai acabar. Mas mesmo assim, eu vou continuar com fome. Calma. Foi o bacon. Vai a carne. Foi. E agora, vou fechar com o pão. Ai, meu braço agarrou. Nossa, eu nunca passei tanta dificuldade pra montar um hambúrguerzinho. Hamburguerzinho, assim. É, rapaziada, eu vou falar um negócio com vocês. Tô cansado, tô no tédio, mas tô de boassa, né, mano? Olha isso, eu tô num colchão com travesseiro. Como é que tá aí, Naldão? Tá péssimo. Como vocês podem ver, ó, já tá até escuro lá fora. Colocaram até mais luz aqui. Justamente pra atrapalhar nosso sono. Pra gente não conseguir dormir. Mas eu sigo firme. Eu não sei se tô aguentando mais não, viu? Tá desconfortável. Eu não aguento esticar o pescoço. O pescoço tá doendo. Não consigo esticar a perna. Se eu mudar de posição, é uma dificuldade. Sinceramente, me desculpe, mas... Eu desisto. Não aguento mais ficar aqui. Eu quero esticar a perna. Eu quero levantar o pescoço. Não aguento mais não. Desisto. Prisioneiro, é isso mesmo? É isso mesmo. Você desistiu, pode sair. Ai, quer ali esticar o pescoço? E quer ali esticar a perna? Isso, menos um! Caramba, Viri, não aguentou, cara. Tão de boa esse negócio aqui? Pelo amor de Deus. Agora que tivemos o primeiro eliminado, é hora de um desafio. É você, Naldo. Quer um chocolate, Brenner? Vocês terão que fazer uma escultura de prisão com esse chocolate. O vencedor terá a oportunidade de ir ao banheiro. A Larissa quer então que eu construo uma prisão usando esses chocolates. Bem aleatório, mas se eu quiser vencer esse desafio, eu preciso ir no banheiro. Então, ó, eu vou pegar aqui os chocolates e eu vou tentar fazer uma espécie de quadrado. Pra fazer uma estrutura meio que parecida com essa que eu tô preso. Eu não sei muito bem como eu vou fazer uma prisão com essas coisas. Mas, como elas são meio quadradinhas, eu acho que pode facilitar apenas fingindo que isso aqui é um tijolo, tá ligado? Eu vou montando assim como se fosse umas paredes. E aí, dessa forma, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa que se parece com uma prisão. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas olha isso. A produção me deu uns palitos também, pra se eu quiser tentar levantar a minha estrutura. Mas eu não tô precisando por enquanto. Tô apoiando chocolate por chocolate aqui assim, ó. E devagar, tá dando certo. Rapaziada, olha só. Eu vou usar esse palito aqui pra dar um firmamento em algumas partes, tá ligado? Porque eu queria fazer uma parte do teto aqui, mas quando eu coloco o bicho, ele cai lá pra dentro. Eu vou primeiro partir esse palito aqui em um pedaço menor, dessa forma. E assim eu consigo fixar os chocolates de uma forma melhor. Uma das coisas mais difíceis de fazer essa prisãozinha de chocolate tá sendo o teto. Porém, depois de muito pensar, eu comecei a usar os palitinhos que a produção deixou aqui pra fazer uma espécie de estrutura. E aí, ó, eu tô conseguindo aos poucos montar a minha prisãozinha. Deixa eu colocar mais um chocolate aqui. E com o teto pronto, eu já fiz a minha porta, mano. Olha isso. Uma cela tem que ter uma porta, porque senão como que os prisioneiros vão entrar, tá ligado? Então aqui tem uma portinha que eu fiz comendo um pedacinho do bicho. Eu tenho certeza que o Arnaldo não pensou nisso. Demorou bastante, mas finalmente eu finalizei minha cadeia. Olha só os detalhes dela. Não ficou tão elaborado assim, mas... É uma cadeia de chocolate, me dá um desconto, vai. Essa foi a prisão do Brenner e essa foi a prisão do Enaldinho. Eu sei que é muito difícil fazer uma prisão de chocolate, mas eu gostei do que os dois fizeram aqui. Mas eu tô vendo aqui que o Enaldo só fez uma grade e não tem porta nem pro prisioneiro entrar. Já o Brenner fez uma portinha aqui e acredito que um desses chocolates deve chegar pra cá pra fechar essa porta. Dessa forma, a melhor escultura foi a do Brenner. Toma, Brenner, seu banheiro. Como assim meu banheiro? É, isso aí é seu banheiro. Não, como assim, Larissa? Isso aqui é um balde? É, banheiro. Você tá falando pra eu fazer minhas necessidades aqui dentro? Exatamente, fica em contato. Larissa, volta aqui. Não é assim, tá? Isso aqui é um balde! Ai, mano, que raiva. Eu não acredito que eu perdi. Minha prisão tava muito melhor que a do Brenner. Agora eu vou ter que segurar todas as minhas vontades. É, gente, eu ganhei o desafio, né? E agora eu tô... Brenner, que nojo! Na boa, Brenner. Como é que você tá conseguindo fazer isso, mano? Renaldo, eu tô com gases. A gente libera o gás no banheiro, né? E se esse aqui é meu banheiro... Sinceramente, eu já não tô dando conta mais. Eu tô muito apertado pra ir no banheiro. Precisava muito de um balde igual aquele do Brenner. Eu não sei mais quanto tempo que eu vou aguentar. Eu tô cansado, entediado com vontade do banheiro. Vai me doer dizer isso, mas... Eu desisto. Eu preciso sair da cadeia. O Renaldo tá desistindo? Ou seja, se o Renaldo desistiu e o Vini desistiu... Eu ganhei! Tira aqui. Deixa eu te dar uma ajudinha. Nossa Senhora! Eu não aguento mais. Eu preciso usar o banheiro. Mas, espera. Se eles desistiram do histórico da prisão... Se eu ganhei, eu vou ficar numa prisão perpétua? Eu vou ficar aqui pra sempre! Me tira daqui! Me tira daqui! E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri